Olá, meu amigo, meu amigo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu tenho um comunicado muito importante para você. Desligue tudo que você está conectado agora aí, sai do Facebook, sai do Twitter. Preste somente atenção nesse vídeo, pois ele pode mudar a sua vida. Hoje eu vou estar te passando uma informação importantíssima para você estar começando a ganhar dinheiro na internet. Assim como eu e milhares de pessoas já estão ganhando. Como você pode ver aqui, é o meu blog que eu estou gravando aqui nesse vídeo para você estar vendo o que você vai ter para poder estar te ajudando a ganhar dinheiro na internet de verdade e comprovadamente. São dicas, depoimentos, provas de pagamentos que realmente dá para ganhar dinheiro na internet. Você acessando o blog aqui na descrição desse vídeo, você vai ver provas de pagamento de coisas que realmente funcionam. Vai ficar por dentro dos golpes e fraudes na internet para você não ser pego, para não ser mais um a ser pego pelos golpes da internet hoje em dia. Totalmente atualizado. Vai aprender a ganhar dinheiro com a AdSense. Vídeo-aulas exclusivas, informativas e fundamentais para quem quer ganhar dinheiro na internet. Vai entender sobre o marketing multinível. Vai entender sobre os sites PTC e suas mentiras. Tudo isso no blog. Tem aqui a página do Facebook. Tem alguns negócios recomendados aqui que realmente vão fazer você ganhar dinheiro. Tudo no blog. É um blog que está tendo muito sucesso. Mais de 2.400 pessoas já curtiram a página do blog no Facebook. Para você ver a dimensão desse sucesso que está fazendo esse blog. Estou divulgando através desse vídeo para você que não teve a oportunidade ainda de conhecê-lo. Depois que você acessar ele aqui na descrição desse vídeo, você vai vir aqui na parte de cima dele. Para você receber dicas diariamente para o seu e-mail de como ganhar dinheiro na internet. Sem ter que acessar o blog. É só você se cadastrar por e-mail. Você vai digitar seu e-mail principal aqui. Vai clicar em Submit. Vai abrir outra tela pequena para confirmar os caracteres. Você vai digitar os caracteres. E vai ser enviado um e-mail de confirmação para o seu e-mail que você cadastrou. Você vai acessar esse e-mail e vai clicar no link que foi enviado. E vai confirmar automaticamente a sua inscrição dentro do blog. Fazendo isso, toda vez que tiver uma atualização, um alerta, uma dica importante de ganhar dinheiro. Você vai receber direto para o seu e-mail. Você vai ser notificado automaticamente. Então, gente, é um blog sensacional. Estou muito feliz pelo sucesso que está fazendo. Em tão pouco tempo está sendo um blog que está estourando aí na internet. Então, você que está assistindo ele agora aqui. Vai ser mais um a ter sucesso com certeza acessando esse blog. Então, gente, é só você acessar ele na descrição desse vídeo. Tenha muito sucesso mesmo a partir de agora. Um abraço de Ronaldo Silva. Um abraço de Ronaldo Silva. Um abraço de Ronaldo. Um abraço de Ronaldo. Obrigado.